Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale e hoje a nossa pauta é com a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Quem está com a gente é o professor Tarcísio Meneghetti, ele dá aula no curso de Direito aqui em Itajaí e também em Balneário Camboriú e ele coordena aí o grupo de pesquisa e extensão Paideia, além de ser também professor do Programa de Mestrado em Migrações Transnacionais. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder contribuir. Hoje vamos começar o nosso programa apresentando para os nossos ouvintes e espectadores o programa Paideia. Conta para a gente do que se trata. O grupo de pesquisa e estudo e extensão Paideia é um grupo que tem mais de 20 anos, começou lá no início dos anos 2000 e nasceu com uma proposta para ser um espaço de formação humanista para os alunos, ou seja, para aqueles alunos que querem chegar na faculdade não apenas ir na sala de aula, mas querem se aprofundar na pesquisa, na extensão, nos estudos. Então, ao longo desses 20 anos a gente desenvolveu uma série de atividades, desde grupos de estudos, projetos de pesquisa, projetos de extensão, atividades com teatro, atividades na comunidade, atividades esportivas, ou seja, é uma proposta para ser um espaço de desenvolvimento mesmo dos acadêmicos que querem viver na universidade em seu tempo integral. Então, a gente, ao longo desses 20 anos, realizou muitos e muitos projetos, inclusive no ano passado ao longo da pandemia. O grupo Paideia não parou mesmo na pandemia, com todas as atividades acontecendo online, normalmente, mas continuaram ocorrendo, ou seja, é um espaço de fato de formação para os alunos. O senhor pode contar para a gente um pouco desse trabalho que foi desenvolvido durante a pandemia? Nós, aqui na rádio e na TV, divulgamos bastante as atividades do grupo, mas gostaria que o senhor compartilhasse com o pessoal. O ano de 2020 é muito intenso, assim, teve um grupo de estudos que acontece semanalmente, com estudos de obras literárias, filosóficas, etc., do mundo jurídico, né, que ocorre todas as terças-feiras, às 11h30, às 12h30, inclusive esse ano já retomou, já tínhamos no quarto encontro, foi hoje de manhã. Além disso, nós tivemos as oficinas de como estudar, as oficinas de artigo científico, que são oficinas que os próprios alunos do grupo Paideia dão as aulas, as palestras para alunos em geral, de toda a universidade. Então, esse curso era feito antes presencial e no ano passado a gente fez online. Inclusive, né, teve algumas oficinas que deu mais de 100, 110 pessoas alunos assistindo ao mesmo tempo. Além disso, nós tivemos as semanas filosóficas, que sempre ocorrem ao final do semestre, que é uma semana inteira de palestras com professores, convidados especiais sobre temas variados do mundo contemporâneo. Fizemos duas delas, uma no final do primeiro semestre do ano passado e depois no segundo semestre. E, além disso, tivemos os cafés filosóficos, que foi uma parceira muito legal que a gente iniciou no ano passado, junto com o grupo Café Filosófico, onde todo mês tem um debate entre um professor ou aluno da universidade com algum convidado de fora. Profissionais liberais, empresários, psicólogos, pessoas do mundo da sociedade e debatendo temas contemporâneos, temas muito vivos. Então, teve debate sobre mundo digital, teve debate sobre formação de jovens, teve debate sobre estilo de vida, enfim, dos mais variados temas. E, para quem está na academia, de repente, ainda não conhecia o grupo Paideia, é claro que o pessoal conhece, ouve falar, mas como é que faz para participar? Tem todos os cursos da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais permitem essa participação do aluno nessa grande gama de atividades? Sim, sim. Nós temos atividades em geral. O grupo de estudos, as oficinas de artigo, o café filosófico, a Semana Filosófica, são para público em geral. Público, inclusive, tenta abarcar o máximo de pessoas possível, dentro e fora da universidade. E se tem algumas atividades específicas do grupo Paideia, que aí são para os alunos do direito, que é, por exemplo, projeto de pesquisa, projeto de extensão, que aí exige que a pessoa tenha vínculo com o curso, que tem a questão de bolsas, etc. Mas, todos os restantes da atividade são abertos ao público em geral. Que bom que o senhor mencionou essa questão da iniciação científica, porque, para quem não faz parte desse ambiente, é importante destacar que esses trabalhos de iniciação científica, eles, dentro da academia, servem não só para desenvolver o profissional que está aqui dentro se formando, mas também tem uma contribuição para a sociedade, né, professor? Com certeza. A iniciação científica é muito importante, porque, tanto para o aluno, quanto para a sociedade, porque ele começa a formar futuros pesquisadores, futuros cientistas, ou seja, pessoas com senso crítico, capacidade de investigação, de descoberta. Um aluno que faz iniciação científica é um aluno que consegue ir atrás do conhecimento por conta própria, começa a construir a autonomia, ou seja, não depende somente dos outros trazerem informação para ele. Então, ele tem que ir atrás de livro, tem que conversar com pessoas que entendem sobre o assunto, tem que fazer pesquisa de campo e fazer pesquisa, inclusive, nesse último ano foi um desafio, porque tiveram que aprender a fazer pesquisa só no meio online, praticamente, porque muitos espaços estavam fechados. Então, tudo isso desenvolve competências, desenvolve práticas, desenvolve pesquisa, estudo e vai utilizar para o aluno para o resto da vida inteira. E a sociedade ganha com isso, porque isso faz com que a universidade, inclusive, entregue futuros profissionais muito mais qualificados, ou seja, com capacidade de autonomia de pensamento, de senso crítico, de aquisição do conhecimento por conta própria. O senhor pode compartilhar com a gente algumas temáticas que os alunos estão trabalhando dentro do Paidei e também do curso de Direito, assim, os temas que mais aparecem, que os alunos mais gostam de pesquisar nessa área, tem algo muito que o senhor lembra agora? Bom, no curso de Direito os temas são variados, cada professor trabalha seus temas, desde a área de penal, civil, constitucional. No grupo Paidei, especificamente desses últimos dois anos, nós estamos pesquisando muito questões envolvendo Covid, então impactos econômicos, sociais, jurídicos. Nós temos muitos temas focados também na questão das migrações transnacionais, ou seja, o impacto do migrante haitiano, do migrante cubano, do migrante sírio, venezuelano. Isso entre os temas mais, digamos, contemporâneos, né? E além disso, temos temas filosóficos, né? Porque o grupo Paidei nasceu com um grupo também focado no estudo da filosofia do direito. Então, temas sobre filosofia clássica, filosofia moderna, filosofia contemporânea sempre aparece. Então, hoje o grupo Paidei é um pouco misto, assim, de estudos de filosofia do direito e com temas contemporâneos, em geral, questões da Covid, da Covid, questões de migrações transnacionais e da sustentabilidade, que é um tema muito importante também que trabalha bastante, né? A questão da sustentabilidade em plano local, nacional e internacional. E temas bem atuais, né, professor? O pessoal sempre muito atento e muito crítico, né, dentro da academia. Sim, porque nós temos vários professores vinculados do grupo Paidei. Eu sou como coordenador, mas temos hoje, basicamente, cinco ou seis professores bem atuantes, assim. Então, e cada um tem um pouco a sua linha própria de pesquisa. Então, acaba virando um leque bem diversificado, né? Que bacana. E é importante destacar para quem nos acompanha que, nesse semestre, nós vamos ter aí o primeiro Seminário Internacional de Iniciação Científica, que é promovido pelo grupo Paideia. Já temos uma data, conta mais para a gente como é que está essa organização. Eu já sei que vai ser em junho, é isso? Exatamente. Então, vai ser dia 10 a 11, 12 de junho, né? Para a gente é uma oportunidade muito especial, porque vai ser o primeiro evento internacional de iniciação científica, tanto pelo Paideia, quanto pela universidade como um todo, né? Porque teve vários seminários para público de pós-graduação e etc., mas para alunos de graduação vai ser o primeiro. Inclusive, é internacional, porque a gente está articulando já a parceria com nossas universidades parceiras, né? Que é Alicante, na Espanha, Perúdia, na Itália, Adela, na Estados Unidos, Caldas, Colômbia, Portugal. Inclusive, outras universidades parceiras brasileiras também. Ou seja, a nossa ideia é trazer o máximo de trabalhos possíveis para ser justamente uns três dias ali muito intensos de pesquisa. Ou seja, começar a disseminar, alavancar a cultura da iniciação científica, a cultura da pesquisa. E não é extremamente difícil fazer, porque basta um resumo expandido, ou seja, são três páginas. Então, assim, o aluno que se dedicar consegue fazer isso a tempo. E é o início, é um começo de caminhada, é um começo de trajetória, que depois vira um artigo científico, depois vira um segundo artigo, vira um TCC e vira uma pesquisa depois de mestrado, doutorado. É, e uma publicação também, né? Que deixa os alunos muito empolgados também, né, professor? Que legal. E para quem quiser participar, como é que vai ser para se inscrever? O pessoal pode acessar o site da Univari, lá tem todos os detalhes já disponíveis, é isso? Sim, no próprio site, na parte de eventos da universidade, está o nosso evento. Lá tem os editais em português, italiano, inglês, espanhol. Tem já o modo de submissão de inscrição. Nós vamos lançar, entre essa semana e semana que vem, inclusive um vídeo explicando como é que faz a submissão, detalhe, item por item, etc. Vamos lançar também um vídeo ajudando os alunos, se nunca fizeram um resumo expandido, de como se faz um resumo expandido, como é que se faz a introdução, como é que se faz um problema, como é que se organiza as referências. Ou seja, para quem nunca se envolveu nesse mundo, poder facilmente entrar e conseguir produzir. Então, não é difícil, no próprio site da Univari vai estar todas as regras explicadas, e é isso. E assim, vai ser uma oportunidade de ouro para cada um começar a entrar nesse mundo da pesquisa. E também vai ser uma oportunidade de troca, né, professor? Como você bem mencionou, convidados internacionais que vão estar ali para ter um momento de troca dessa questão científica, que é muito importante a gente ver, não só nesse momento de pandemia, mas como é importante a pesquisa e como é importante essa troca entre os profissionais da área, né? Exatamente, porque, assim, inclusive o momento da apresentação é um momento muito importante. A gente nota, por exemplo, alunos que chegam no final da faculdade, no momento do TCC, às vezes tem dificuldade de apresentar, de falar em público, etc. Mas quem fez pesquisa ao longo da faculdade, chega lá já experiente. Tira de letra, né? Porque tem o momento de chegar da atenção, tem o momento de falar, de fazer a apresentação, vai ter perguntas da banca, uma crítica aqui, uma crítica lá, mas é para melhorar sempre, né? Então, é um, inclusive, um espaço de aprendizagem para cada um, porque você vai lá, escreve o resumo, acha que está perfeito, e quando apresenta, percebe que tem uma coisa ou outra a ser ajustada. E assim é a vida, é a aprendizagem continuamente. É a vida da academia. É bem isso, professor. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Professor Tarcísio Meneguedi, conversando com a gente hoje sobre o Grupo Paidele, é professor do curso de Direito de Itajaí Balneário Camboriú e também do Programa de Mestrado em Migrações Transnacionais. Até a próxima, professor. Muito obrigado e estou disponível para a próxima oportunidade. Perfeito. Esse foi o Escolas do Conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.